Problema com testes dos novos pneus, RB17 finalmente apresentado ao mundo, Red Bull com atualização crucial para Verstappen e situação de Sérgio Pérez é confirmada por Helmut Marco. Vamos falar sobre isso agora. F1 Manager 24 vai ser lançado em breve, você não pode perder essa oportunidade. Preço especial na Instant Gaming, o link aí na descrição, além de vários jogos, gift cards. Você que joga no Playstation tem gift card, você que joga no Xbox tem jogos e gift cards e PC tem uma porrada de jogo. Entra no link aí na descrição e as melhores camisetas, 100% algodão, você não vai se arrepender da qualidade na Paddock BR. Tem moletons também, todas as equipes e pilotos, entra pelo link na descrição e coloca o cupom RESSACF1. Vamos lá, as principais notícias, hoje é dia 12 do sete, começando com os problemas que a Pirelli está enfrentando com os novos pneus para 2026. Sabemos que a Fórmula 1 vai passar por uma grande reformulação em 2026 e o Mário Isola, que é o representante oficial da Pirelli, o diretor da Pirelli, na divisão de automobilismo, concedeu entrevista que você confere na descrição, todas as fontes do que nós vamos falar aqui estão na descrição, e ele diz que é impossível você criar um carro de testes com características similares ao que teremos em 2026. E o maior problema disso é justamente os testes não terem dados tão conclusivos assim. O que impede os carros testes de serem tão parecidos com os de 2026 é a aerodinâmica ativa, porque geralmente, quando você vai fazer esse carro teste ou carro mula, como é chamado, você pega um carro do regulamento atual ou um pouquinho antes e faz adaptações nesse carro. Aí você, com essas adaptações, consegue emular de alguma forma o que vai acontecer naquele regulamento para ver a carga do pneu, etc. O Isola lembra da mudança de regulamento de 2016 para 2017, em que não somente os carros ficaram maiores, mas os pneus também ficaram bem maiores. E ele diz que não foi tão bom assim emular com os carros anteriores, porque você não tinha dados tão concretos. Então você vai conseguir fazer testes sim, a Pirelli vai conseguir realizar alguns testes com as equipes para o regulamento de 26, inclusive já está fazendo alguns para 2025, não confunda, já está fazendo uns para 2025, ano que vem vai fazer para 26, só que os dados não serão tão concretos por conta da dificuldade de você ter uma aerodinâmica ativa nos carros atuais. De qualquer forma, testes acontecerão e a gente espera que os dados pelo menos se aproximem daquilo que será em 2026 e a gente tenha um bom pneu por parte da Pirelli, principalmente de chuva, que é o grande problema da Pirelli, é o calcanhar de Aquiles deles desde que entraram na Fórmula 1 em 2011. 11? 11 ou 12? Acho que 11, né? Que a Pirelli entrou. E o RB17, o famoso carro de Adraneewe, hipercarro de Adraneewe, finalmente foi mostrado ao público durante o festival de Goodwood, que é o templo da velocidade, na verdade não o templo, mas o festival da velocidade, que acontece anualmente e tem muita coisa legal que acontece lá e uma das coisas legais foi justamente a aparição do RB17. É um hipercarro com mil cavalos de potência, um V10 aspirado, que deve ser a coisa mais linda de você ouvir, e tudo aquilo que representa o desafio tecnológico de um carro de Fórmula 1 de acordo com o próprio Adraneewe e aquilo que ele aprendeu ao longo da sua carreira foi implementado no RB17. O próprio Newe está chamando de obra de arte, ele mesmo chama dessa forma, é uma obra de arte, não é um carro comum, é algo completamente fora do padrão e por isso chama tanta atenção assim. O carro foi desenhado, foi feito, melhor dizendo, também para conseguir competir nas categorias, por exemplo, de Le Mans. Só que vai precisar de algumas alterações se realmente quiser ir para Le Mans, vai precisar ter uma modificação aerodinâmica e mudar também o motor para se encaixar no regulamento de Le Mans, ou do EEC no caso. Mas o pessoal já está especulando que o carro vai sim para o EEC, tá? O pessoal já está especulando e está criando muita expectativa no público para esse carro ir para a pista. Somente 50 unidades serão fabricadas e obviamente eu já garanti o meu com os mods de R-Factor e Acetocorce. Então se você não garantiu o seu, são apenas 50, entra aí no simulador e jogue. Brincadeiras à parte, Newey está muito satisfeito com essa parceria com a Red Bull para fazer o hipercarro e agora é esperar que vá para a pista e é belíssimo você ver pelas imagens que é um carro agressivo, bonito, passa essa vibe mesmo de um carro diferente, de um carro de muita potência, mas também de muita elegância, um carro completamente fora daquilo que geralmente é apresentado. Então seja bem-vindo ao mundo RB17, mal posso esperar para vê-lo nas pistas. Bom, saindo de Adranil e mais continuando na Red Bull, nós temos duas notícias importantes. A primeira é que a Red Bull confirmou mais um upgrade grande para a Hungria. Isso não será um upgrade pequeno, será um upgrade grande. Nós sabemos, já temos conversado aqui no canal, que os dois últimos pacotes maiores que a Red Bull apresentou não foram tão bem assim. Claro, melhoraram o carro, mas pelo visto ficou com uma sensibilidade a acerto maior. Esse da Hungria pode corrigir isso e se não corrigir, está sendo dito como crucial para o campeonato, é crucial para a Verstappen. Verstappen está sim bem à frente no campeonato de pilotos, mas se continuar nessa performance em que você vai ter ali duas Mercedes, duas McLarens brigando juntamente com ele, a chance de começar a perder muitos pontos é grande, sem contar campeonato de construtores, que nós já falamos aqui a exaustão. E, por exemplo, um abandono e tal, você já começa a embolar mais as coisas. O próprio Verstappen tirou 60 pontos do Leclerc em 2022 e atualmente ele está, se não me engano, 84 pontos à frente. Então não é impossível. É claro que vai ser muito difícil alguém chegar no Verstappen, depende aí do desenvolvimento das equipes, mas não é impossível. Então vamos ver o que acontece nos próximos grandes prêmios. E por último, mas não menos importante, nós temos a situação de Sérgio Pérez confirmada por Real Multimarco em entrevista. Ele falou que sim, todos os contratos da Fórmula 1 tem cláusulas de saída, tal, beleza, até aí tudo bem. Só que ele diz que a situação do Sérgio Pérez será avaliada durante a pausa de verão, que vai ser depois do grande prêmio de Spanet, da Bélgica. E então vão tomar uma decisão. Ou seja, por mais que Sérgio Pérez tenha assinado um contrato com a Red Bull de 1 mais 1, 2025 entre aspas garantido, com a possibilidade de 26, ele pode não estar no grid com a Red Bull no ano que vem. E há quem diga que ele pode até mesmo ser substituído já em 2024, porque a situação nos construtores está ficando complicada para a Red Bull. O Lawson andou de Red Bull ontem, e nós ainda não temos uma informação concreta se ele foi bem, foi mal, o que a Red Bull estava avaliando dele e tal, mas assim que tiver eu vou passar para vocês. É uma situação parecida com a do Antonelli, né? Quando o Antonelli fez o teste, demorou um pouquinho, mas depois o pessoal começou a falar, ó, Mercedes gostou muito, ele andou muito perto do Russell e aquela coisa toda. Então vamos ver, a situação de Pérez está bem crítica, está bem complicadinha, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaco F1. Informação e debate num só lugar para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Este é um grande passo em relação a qualquer coisa lá fora. Isso realmente pretende ser a última palavra no desempenho. O desempenho aerodinâmico é significativamente maior do que qualquer coisa que você pode ver. Não é possível fazer esse nível de desempenho aerodinâmico com a Fórmula 1. Eu acho que será o carro de pista mais extremo de todos os tempos.